Eita, abre a porta e não olha, é um viado mesmo Essas camerazinhas aqui dizem que é 4K Eita porra E aí, população do YouTube Tudo bem com vocês? Espero que sim Diretamente em Fortaleza, você é Alex 2501 Cuida, família, um barulhinho no Brasil, meu No Igor, acho que ele deve estar em casa Vai estar me mandando besteira no WhatsApp Bora ali Esse meu brother é um amigo meu das antigas da época das mobiletes Eu era praticamente de menor na época Aí a gente fez amizade, eu pensei que ele era um traficante na época Até porque na época as mobiletes eram bem Assim, né? Visado pela galera Todo mundo queria ter uma mobiletezinha e tal Uma mobiletezinha Bonitinha A dele não tinha tanta beleza assim Mas a bicha era um canhão Foi uma das mobiletes que correu mais aqui em Fortaleza Assim como a minha também Até que teve um dia Que eu não lembro o que foi que aconteceu Ele vendeu a mobilete Peguei o motor dele O motor dele já era um canhão E eu mexi no que tava quieto E... Velho, nunca mexo em time que tá ganhando Mexi, pra ficar melhor Ficou uma bosta Gastei mesmo de dinheiro E ficou um lixo E sendo que o motor já era top Bem, a gente ficou mais amigo ainda Quando ele sofreu um acidente de mobilete Fazendo corrida Que eu participava também dessas corridinhas Mas nesse dia eu não estava Quando eu fiquei sabendo, pronto Eu, puta que pariu, mancho Eu fui atrás No mesmo dia eu fui atrás E sabia como é que tava o cara Chegou a desmaiar Foi uma putaria merdão É quase que ele morre Se eu tivesse nesse dia Eu tinha ficado Muito assustado Muito assustado mesmo Porque Um amigo meu ali Tirado no chão Passando mal Tá entendendo? Tendo convulsões E você não poder fazer nada Mas graças a Deus Ele ficou 100% Só tem umas sequelas Ele é meio bocó Resolação, viu viado Eu vou comentar aqui nesse vídeo Que eu tô ligado Que ele é baitola Pois é, galera Ele tem uma twist Real cansada O sonho dele É fazer essa twist Que eu vi A bichinha corre um pouquinho A gente foi pra Guaramiranga Aí, galera E eu trouxe conteúdo aí Só que em outro canal Só que eu não deixei público E nem irei A gente indo pra Guaramiranga E aconteceu um desastre comigo E nesse dia também A twist já estava cansada, viu Acho que ela chegou a botar só 140 Se eu não me engano Se eu não me engano Ele vai comentar aí abaixo Se eu estiver enganado Mexeu, mexeu, mexeu na moto Não tinha regulado ainda A gente pegou a viagem Mas é isso Agora parece que tá melhorzinho Vendi meu escape Esportivo pra ele Ficou bem melhor na moto dele Hoje eu acho que ele usa outro escape Quando eu chegar lá Vou mostrar pra vocês A moto real dele Então eu vou fazer assim Volto já, beleza? Deixa eu ir, família Quem é o Igor? Esse aqui que é o Igor Nosso amigo arrombado Que amorrento lá Nosso dedo imobilete Contei tua história lá no vídeo É 5 reais Não, fantasia de índio Só a pena É 5 reais Pegou um 3 E a de Adon Yev é uma folha Tá mais gordinho O que foi que houve? Apareceu lá no canal Já tá aparecendo Tá online aqui Essa bluseia de equipe Vou embaçar isso aí Não tá me patrocinando? Ai que fudei, mano Voltou já, galera Cuida, família Devido a problemas técnicos aí Da parte do Nosso amigo Igor Não filmamos A Twister dele Se eu não me engano É a 2005 Com a roupa da 2008 A chamatinha do cara É bem bonitinha Bem engraçadinha O dono é feio Que dói Como vocês podem ter percebido aí no vídeo Mas o cara é gente fina O que ele tem de feio Ele tem de gente fina O cara é humilde, ó Isso que eu dou valor a ele Estamos aqui no Parque Santana, família Pra quem não conhece Aqui é uma das ruas mais movimentadas Parque Santana, como vocês podem perceber É cheio de comércios Mercantilzinho aqui Não vou estar fazendo propaganda Mas se apareceu no vídeo bem Se não apareceu Problema, né Não tô ganhando nada Eu vou começar a ser assim Não tão me patrocinando Porque eu vou ficar fazendo propaganda Vou fechar a viseira agora, galera Fechei a viseira Tava direto com a viseira aberta, família Mas Eu tô ligado que pegou o áudio perfeito Porque Os meus vídeos do começo Eita Abre a porta e não olha É um viado mesmo Galera Vocês tão vendo aí como é, né Abre a porra da porta do carro e não olha Pensa que retrovisão é de efeito Só que no cu arrombado Esse retrovisor Você não tá usando Desculpa aí, família Vocês tão ligados Que eu não sou de falar Esse renome pesado Mas Não tem um sangue de barata, não Bora-se embora Tem gente, galera Que ainda não Vê uma câmera no capacete E olha, tipo Parece que até com um fuzil No capacete Colado Os pessoal olham com espanto Cara, é só uma câmera Não é nem necessário você ter um canal, não Praticamente por obrigação Você teria a obrigação De colocar uma câmera no seu capacete Do jeito que o mundo tá hoje Tá entendendo? Às vezes, às vezes Posso até falar merda Mas pode até pensar que eu vou falar merda agora Às vezes evita ter um assalto Como assim, não é? Como assim? Tu tem uma câmera no teu capacete O cara vai e pensa em te assaltar Aí o quê? A câmera vai filmar o rostinho dele E tipo, o cara quando vai roubar Ele quer praticidade Velocidade no assalto Ele não vai pensar em mandar tu tirar o capacete Ele é mais forçinha, movimentada Aí tem o rostinho dele No outro dia o rostinho dele tá em todos os jornais Em todos os grupos Se a sua câmera for de qualidade Conseguir filmar o rosto do cara É o que acontece aqui com a nossa Giro 4 Black A melhor câmera, galera A melhor câmera pra gravar a MotoVlog é essa Tô pensando em comprar Capacete da marca LS2 Por que Alex? Porque Ele é um capacete lindo Leve E é um dos melhores pra gravar a MotoVlog Um dos melhores mesmo Apesar que esse aqui eu até achava mais pesadinho Tô achando ele é leve Tô me adaptando até bem com esse capacete aqui O bom dele é que minha boca tá escondida Ninguém nem sabe o que eu tô falando Aquele outro Oce aberto A galera via o que eu tava falando Por mais que a galera saiba Quem tá perto de mim aqui Saiba que eu tô gravando Falando com vocês, né? Quase duas mil pessoas Mas Ainda é estranho De certa forma é uma loucura Tipo O abestado aí falando sozinho Só que não é sozinho, né fi? É com quase duas mil pessoas Já já a gente bate a meta de dois car aí Que tá demorando mesmo Mas logo logo a gente tá batendo Tenho fé em vocês Tenho fé em Deus E o meu conteúdo é top Sem falta modesta Sem falsa modesta, né? Na realidade Mas venhamos e convenhamos O meu conteúdo é top Tanto em questão de conteúdo Mesmo de vídeo Como em qualidade de imagem Qualidade de som Tem tantos canais por aí Que ainda filma com Essas camerazinhas aqui Diz que é 4K Eita porra Caralho Tá vendo aí, família? Diz que eu digo Que é bom ter uma câmera no capacete Se tivesse acontecido alguma coisa Que ela tivesse fugido Ela podia até dar o Fornecer o vídeo, né? Pro cara Cama no capacete Não é só pra gravar motovlog E postar no YouTube, galera É pra sua segurança Às vezes Deus o livre Acontece alguma coisa No trânsito Entendeu, né? Um cara lhe fecha Um cara lhe derruba Foge Às vezes você vê um acidente O cara foge Se você for um cidadão de bem Por obrigação Você tem A obrigação De tá fornecendo As imagens do seu vídeo Pra ele Pra ele poder Correr atrás do prejuízo Claro, eu vou encerrando o vídeo por aqui O vídeo já deve tá longo Então, quem chegou até aqui Deixa o like Se você não é inscrito, meu parceiro Já se inscreve O canal meu de mais De conteúdo de qualidade Que que é isso, meu senhor Jesus Meu Deus do céu Então é isso, galera Se não é inscrito, se inscreva Deixa o like pra fortalecer Porque reza a lenda que o seu like Deixa os meus vídeos mais fáceis aí De ser achado E Vou partir pro máximo de pessoas que vocês puderem E até o próximo vídeo Valeu Fui Segunda a segunda É disposição E os mano não falha na missão É os motoca que passa milhão Fazendo as entregas Garote no pão O sol na chuva No calor no frio Fazer tão rápido Que tu nem viu Senti um vulto de quenta mil Motorzão gritando Dá até calafrio Me desculpe se a pizza Chegou virada No caminho avistei a lombada Deu me esticado Que é o momento que eu falo